Eficiência, princípio constitucional. Como este princípio influencia na gestão de pessoas? Como o gestor público deve encarar este princípio em seu dia a dia? O princípio da eficiência na gestão de pessoas. Este é o tema da nossa conversa de hoje com o professor Carlos Aris Sundfeld. Doutor em Direito Administrativo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor da FGV Direito São Paulo. Este é mais um Conversações. Professor Carlos Aris, qual é o seu entendimento a respeito do princípio da eficiência que consta da nossa Carta Maior, da Constituição? Esse princípio foi colocado na Constituição com uma emenda constitucional no final da década de 90. E ele veio de uma constatação de que a administração pública estava muito vinculada a regras que criavam limites, impunham obrigações, mas pensavam um pouco nos resultados. Então, os administrativistas começaram a falar muito, a partir daí, da necessidade de abrir espaço para avaliação de resultados. Esse é um ponto que foi positivo. Mas a questão, eu acho que mais desafiadora, tem sido aceitar a transformação do modo de lidar com a gestão pública, levando em consideração o custo-benefício, que é um ponto importante da eficiência. Em matéria de gestão de pessoas, uma das grandes dificuldades é que, aos poucos, foram sendo adotados cada vez mais métodos de lidar com o pessoal que fossem hiperobjetivos. Por exemplo, há órgãos públicos em que a decisão sobre a classificação das pessoas nos diversos órgãos é feita a partir da escolha do próprio servidor e a opção, em caso de conflito, é feita em função do tempo de serviço. É hiperobjetivo e, evidentemente, não leva em consideração a capacidade que este ou aquele tem de servir melhor naquela função. O que é que se pensou? Se pensou em dar para os servidores públicos direitos, o direito de, em sendo mais velho, escolher na frente do outro para onde ir. Então, esse é um exemplo de uma regra muito objetiva, muito focada em direito do servidor, mas que se preocupa pouco com o resultado da ação do trabalho. Então, duas coisas são importantes. Em primeiro lugar, é preciso abrir espaço para alguém tomar uma decisão a respeito do que é a melhor solução para os casos concretos. É preciso recuperar o espaço da chefia, é preciso recuperar o espaço da avaliação feita por quem está no comando e tem que responder pelos resultados e por aí vai. Isso é uma coisa. Em segundo, é preciso focar mais na avaliação de resultados. Então, uma das coisas que se tem que revalorizar, eu diria quase que valorizar, porque nunca foi de verdade valorizada, é a análise do desempenho de um servidor no estágio probatório. É um problema. É um problema. Sempre foi considerado como excepcional a não confirmação de um servidor e vista como uma coisa muito suspeita. Muito suspeita, porque afinal de contas se olha para aquele servidor como vítima de uma possível perseguição. Porque afinal ele passou no concurso público, se ele passou no concurso público, por que ele está sendo desonerado agora? Alguém implicou com ele, quer dizer, é uma visão muito negativa sobre a não confirmação. Quando a verdade é que seria bastante razoável que a administração tivesse por política só confirmar 70% das pessoas que começaram a função. Por quê? Porque é uma média razoável ter 70% de pessoas que passaram pela primeira fase desempenhando bem. que estão adequados, né? Às vezes você passou num concurso de professor, não é um bom professor, mas é um ótimo técnico administrativo, por exemplo, né? Pode ser um caso. E porque se você tem um sistema de avaliação em que o servidor sabe que há uma possibilidade, mesmo se comportando bem, ele não ser confirmado, porque ele não está entre os 70% que cabem na cota de confirmação, Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai adquirir o etos do máximo empenho e não do mínimo empenho, né? Então, esse é um sistema, quer dizer, de tornar a avaliação do estado de provatório uma coisa real e uma coisa restritiva que tem a ver com avaliação de resultado, tem a ver com eficiência. Mas não tem sido assim, até porque isso gera conflitos, isso custa, né? E há pouco investimento em eficiência, isso é que é a verdade. Os princípios, eles podem ter também muitas vezes conflitos entre si e gerar alguns embates. Vou usar um exemplo. Por exemplo, o Enem. Vamos supor que fosse aplicada a mesma regra do Enem para um concurso público, que é a teoria de resposta ao item, que os técnicos na área estatística falam que é melhor para você avaliar determinado tipo de desempenho quando você tem uma determinada finalidade. Só que ele não é tão transparente quanto o número de acerto e erro, porque o cálculo dele é um cálculo muito mais sofisticado, é um cálculo que normalmente só é processado por máquina. Como que fica esses embates? Porque sempre se opta pela parte mais conservadora, né? De falar, não, neste caso, a transparência é o princípio que deve prevalecer, porque se não, novamente voltamos no tema do nosso conversa de antes, que se não pode ter algum tipo de burla. Como eu vou saber que, de fato, aquilo foi feito de maneira limpa? Como que fica esses conflitos? Uma coisa mais transparente do que a eleição, a votação nas eleições da República Velha era muito transparente. A pessoa chegava na frente dos candidatos que estavam sentados na mesa e dizia em voz alta em quem ia votar. Era muito transparente e o sistema era desastroso. Então, a transparência é um valor, mas em certas situações ela não é um valor fundamental. Esta não é a questão de ser transparente, transparente no sentido, visível para todo mundo. Isso está errado. Agora, por que é que no campo dos concursos públicos as opções têm sido sempre pelas soluções mais óbvias que qualquer pessoa é capaz de aceitar? E por que nas avaliações educacionais a coisa caminha diferente? Porque como nas avaliações educacionais há centralização e há muito investimento na defesa técnica dessas soluções, apesar de elas parecerem pouco transparentes para uma pessoa leiga, então existe um conjunto de elementos para defender muito forte. Os concursos públicos são descentralizados. No final das contas, cada órgão dentro da administração ou cada entidade é responsável por defender seu concurso. e há pouco trabalho centralizado de análise das alternativas e defesa das alternativas. Nós temos tido dificuldade em relação a isso, quer dizer, criar uma cultura centralizada. A gestão não precisa ser centralizada e não faz sentido que seja, mas uma cultura centralizada de análise da legitimidade de modelos. Nós temos investido pouco nisso em toda a administração pública brasileira. Por quê? Porque por uma questão de viabilidade prática, os concursos são descentralizados. E aí nós acabamos descentralizando a gestão, mas também descentralizando a avaliação do resultado dos vários concursos, da defesa dos modernos. Então nós temos poucos estudos que consigam avaliar globalmente os resultados. Para ter uma ideia do geral, do contexto. Exato. E tem custo, quer dizer, é preciso contratar estatísticos, é preciso juntar profissionais da área jurídica para explicar para eles, para fazê-los construir, vamos dizer, a leitura dos princípios em relação àqueles casos. Isso tudo é um trabalho enorme e nós temos feito pouco investimento em relação a isso. Quer dizer, a administração está muito ligada ao dia a dia dos concursos, tentando enfrentar os problemas, os órgãos montando os editais o melhor que pode para ser o mais rápido possível, etc. Mas nós não temos conseguido trabalhar em uma cultura geral dos concursos, numa visão das alternativas, numa avaliação sobre o resultado da massa de processo de seleção. E aí, evidentemente, cada solução diferente que se adote acaba ficando fragilizada. Professor, excelente nosso papo, muito bom mesmo. E muito obrigado mais uma vez por nos conceder essas palavras. Conversei agora com o professor Carlos Ari, doutor em Direito Administrativo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor da FGV Direito de São Paulo. Na próxima semana continuaremos a nossa conversa falando sobre a judicialização. Nos vemos no próximo Conversações. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho